Olá pessoal, me chamo Diego Granza, nós somos do projeto Fábrica de Gaiteiros, um projeto do Instituto Renato Borghetti. Nós somos a unidade de Lagoa Vermelha, do Rio Grande do Sul. O projeto acontece em 12 cidades, são 12 unidades do projeto, que atende mais de 500 crianças, ao total de todas as unidades. Aqui em Lagoa Vermelha a gente tem 54 alunos fazendo aulas de gaita ponto, a gaita de botão. A música que a gente vai tocar agora se chama Shot Lição. Lição porque justamente é o primeiro shot que a gente aprende e a segunda música que a gente aprende no projeto. Aqui agora temos alunos do nível 1, do nível 2, do nível 3 e os avançados do nível 4. Estão todos aí. A música que a gente aprende no projeto. 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 Legenda Adriana Zanotto